Boas pessoal, aqui é o Raios e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V. Hoje o vídeo que vos trago é sobre o Merge Glitch mais fácil e mais rápido de sempre no GTA V. Por isso aproveitem para fazer o máximo que puderem antes que a Rockstar faça um patch, porque tão cedo, de certeza que não vai aparecer outro glitch assim tão simples. Basicamente em apenas 1 minuto vocês conseguem passar as rodas F1, Bennis ou Branco Puro para qualquer carro do jogo. Vocês só precisam ter a oficina da arena, porque em qualquer garagem da arena vai dar para fazerem isto. Eu já tenho aqui no andar da oficina 4 carros que vão servir de dadores, digamos assim. Neste caso tenho aqui o Sultan RS da Bennis, a Sand King com as rodas Branco Puro. Se vocês não saberem como encontrar este Sand King procurem aqui no canal pelo vídeo Rodas Branco Puro que está lá a explicar tudo. Tenho aqui também 2 F1s para passar as rodas e por último aqui os carros que vou usar para passar estas alterações. Neste caso um Fusca, uma Slum Truck, um Hustler e um Hot Knife. Tenho também aqui já um Fusca com as rodas F1 para vocês verem como fica brutal o resultado final. Mas vamos lá então fazer este glitch para vocês verem como é a coisa mais fácil de sempre. Primeiro que tudo vocês têm que ir à oficina com o carro que vocês querem copiar. Neste caso eu quero passar aqui as alterações deste Sultan RS. Portanto vamos lá então à oficina. Já aqui na oficina vocês vão fazer apenas uma alteração. Não interessa qual, têm é que fazer uma alteração. Eu fui aqui aos freios e alterei para a original porque é das alterações mais baratas. Depois podem pôr novamente os freios que tinham. Têm mesmo é que fazer uma alteração. Em seguida vocês vão às pinturas. Vão a metais. Mas não vão selecionar a cor. Apenas deixam em cima da primeira. E agora sem fazer mais nada vão carregar no botão PS do comando. E depois vão carregar no X para vocês voltarem ao jogo novamente. E como vocês podem ver o menu desapareceu. Agora carregam triângulo para sair do carro. E vão entrar no carro que vocês querem passar as alterações. E sair com ele da arena. Eu vou então já aqui à Slam Truck. R2 para sair da arena. E está feito. Pessoal, mais fácil que isto é impossível. Agora vocês saem do vosso carro. Entram a pé na arena. E vão só fazer uma alteração de maneira a gravar todas as alterações feitas. Vocês podem também só mudar o vosso traje que também salva a mesma. Eu é que como queria ir mesmo à oficina. Acabei por fazer aqui uma alteração na oficina só para salvar. E pronto pessoal, agora vocês façam isto quantas vezes vocês quiserem. Com os carros que quiserem. Porque como vocês viram em apenas 1 minuto. Se calhar até nem tanto. Vocês conseguem fazer isto. Eu aqui aproveitei e fiz também o mesmo com os outros carros. Para vocês verem que é mesmo o glitch mais simples e rápido de todos os tempos. E já agora para não ficarem todos iguais. No Hot Knife eu fiz o Merge das rodas F1. Para vocês verem que também fica top. E já agora uma dica. Para vocês meterem o Hot Knife sem os guarda-lamas. Apenas têm que selecionar o segundo. E andar para baixo e para cima rapidamente. Que isso vai bugar. E vai ficar sem os guarda-lamas. Por último. Mas não menos brutal. Fiz também aqui ao Hustler. E com uma particularidade bem fixe. Porque esta nova Slum Truck tem uma estampa igual ao Hustler. Como vocês podem ver aqui fica mesmo brutal. A única coisa que eu tenho pena é que não dá para sair com os dois ao mesmo tempo. E pronto pessoal. Mais uma vez relembro. Façam isto enquanto dá. Porque de certeza que a Rockstar vai colocar um patch nisto brevemente. Por hoje é tudo. Daqui foi o Rai. Espero que tenham gostado. Se gostaram deixem o like. Deixem o comentário. Subscrevam o canal. Se ainda não subscreveram. Partilhem com os vossos amigos. E até ao próximo vídeo. E até à próxima live. Over. And out. E até ao próximo vídeo.